Ela me pede pra parar, assumir o risco Diz que não foi feita pra viver como amante Louca tá querendo compromisso A louca na cama e na sentada se garante Fala que eu posso até procurar Mas não vou encontrar que ela é a melhor da favela Vai ser por acaso eu achar Ela vê, vai surtar e vai cortar o cabelo dela Louca assurtada Quer prioridade dando sentadão na... Sentadão na... Louca assurtada Quer prioridade dando sentadão na... Louca assurtada Quer prioridade dando sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Ela me pede pra parar, assumir o risco Diz que não foi feita pra viver como amante Louca tá querendo compromisso A louca na cama e na sentada se garante Fala que eu posso até procurar Mas não vou encontrar que ela é a melhor da favela Vai ser por acaso eu achar Ela vê, vai surtar e vai cortar o cabelo dela Louca assurtada Louca assurtada Quer prioridade dando sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Louca assurtada Quer prioridade dando sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Sentadão na... Louca, assustada...